Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na cidade de Minador do Negrão, em Alagoas. Vou estar gravando aqui um vídeo para vocês, tá? Vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri em Alagoas veja aí pessoal a cidade, aqui essa praça fica no centro da cidade muito bonita aqui a cidade de Minador do Negrão, Alagoas 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 Cidade de Minador do Negrão, Alagoas. Cidade de Minador. Hoje é dia de feira aqui em Minador do Negrão, pessoal. Vou estar filmando aqui a feira para vocês, tá? Se vocês gostarem, deixe o like, se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí